Música Música Apesarém Tira com ele Luz Música Boa! Sai! Põe em frente, chega! Aparece as costas! Pega 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 as costas! Pode achar aquela que é suca mas passando, hein! Agora hein! Não, não senta assim não! Desgasta ele! Desgasta ele! Desgasta ele! Desgasta ele! Desgasta agora! Vai encaixando! Não deixa com esse bração aí! Deixa ele levantar! Deixa ele levantar! Vamos lá! É assim! Pega ele! Desgaste! Desgaste! Tá muito alto! Desgaste! Pega as costas! Desgaste! 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 O peixe vai melhor agora, hein? Faz trocação de cima, não o peixe, hein? Não, deu pra nascer a dedo de uma vez. Não peixe ele, leva atrás. Torra o cancho. Não peixe ele rodar. Não peixe ele rodar. Faz o cancho, faz o cancho. Não, por favor. Não peixe ele rodar, não. Não peixe ele rodar, não. Eu vou jogar ele! Não ir para o jogo! Não ir para o jogo! Vamos ir! Vamos ir aqui! Vai! Vai! Não ir para o jogueiro! Eu vou cair no jogueiro! Putz! Vamos entrar para o jogueiro! Chama aí. Chama aí. Chama aí. Chama aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, gente. Chega aí. Ele quer suicida, ele quer só saber de seca. Vai, 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 vai. Bora, bora, Gabriel. Vamos, 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 vamos. Aí, vai para ele do chão, vamos. Vizinho, sai da grava, sai da grava. Vai, vai, vai. A segunda a gente vai estar grava. Vizinho, defende, defende. Vizinho, defende. Vizinho, defende. Vizinho, defende. Pega as pontas aí pro Gabriel, faz um desenho. Vem pra você. Bora, passa a mão na frente, não deixa. Puxa ele, puxa. Não deixa, não deixa pra ele desligar, não deixa. Aê, mano, eu to fora aí. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Agora é seu, hein, Gabriel. Vamos lá no chão, ganhou, está bonito. Bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vai vir como outro. Corre, bora, bora. Não deixa ela entrar, não, hein. É assim. Bora, bora, bora. Bora. Isso! Não virá a gente, não tá! Só virá a gente! Só virá a gente! Não é mal, velho. Está ok, está funcionando. Está ok, está funcionando.